Olá, irmãos e irmãs em Cristo e os assinantes do canal Defesa do Evangelho. Eu gostaria de pedir a sua contribuição para que esse canal alcançasse mais vidas, mais cidades e mais países. Você sabe que o YouTube tem algumas políticas e normas que, se não forem seguidas, todo o nosso trabalho tem pouco resultado. Por exemplo, uma pesquisa foi feita que metade das pessoas que nos assistem não são assinantes do canal Defesa do Evangelho. Isso faz para nós toda a diferença. Então, eu gostaria de pedir a você que está assistindo agora, que se inscrevesse no canal Defesa do Evangelho, que desse o like ou joinha, como eles dizem, e que ativasse o sininho, ou seja, as notificações. Isso faz uma diferença gigantesca para o canal ser sustentado, mantido e para ele alcançar o máximo de pessoas possível. Se você não consegue fazer isso, pede ajuda a alguém que sabe, seus filhos, ou alguém que entende de internet e de computador. Eu conto com a sua ajuda e pode ter certeza, através dessas simples mudanças, dessas simples cooperações, muito mais almas serão alcançadas com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Daniel, capítulo 7, versículo 1, vamos fazer a leitura de todo o texto. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés, como um homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei-lhe olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhes diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui, o quarto animal, terrível, espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. Seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Quanto aos animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe dada a prologação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens no céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao oceão de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas, o servisse. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Daniel, estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante, do qual caíram três. Daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de Dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá os três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas depois assentará no tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e meu rosto empalideceu. Mas, guardei estas coisas no coração, deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, estamos diante de um limiar de acontecimentos, que marcarão a consumação dos séculos. Pois o Senhor não tarda em voltar. Tudo o Senhor que diz a respeito, acerca do fim, tem se cumprindo. Desperta teu povo Senhor, traz temor e tremor, diante daquilo que os nossos olhos, não se cansam de ver, e nossos ouvidos, não se cansam de escutar. Traz iluminação ao texto, às mentes e aos corações. A mim cabe a exposição, a ti os resultados, que tudo o que proceder desse púlpito, tenha como finalidade a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nos últimos meses, para ser mais preciso, nos últimos três meses, as decisões que os nossos governantes, que os governantes, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro, as decisões que eles vêm tomando, tem causado muita estranheza, em toda a população mundial, sobretudo, na igreja do Deus vivo. A pandemia do coronavírus, me parece que foi o precedente, que essas lideranças mundiais usaram, para estabelecer, pouco a pouco, sutilmente, um regime autoritário e totalitário. Parece que a pandemia, revelou governos tiranos, e supressores da liberdade. Eles, estes estão se erguendo, nesse momento de crise. Nesse sentido, eu creio que o livro de Daniel, no capítulo 7, nos mostra com clareza, como se dará, como se dará esse governo totalitário, esse governo autoritário e mundial. E trará para nós também, qual deve ser o nosso posicionamento, diante de todas essas coisas. E eu espero que você ouça a mensagem, com temor e tremor. Quando você estuda, ou você observa, os meios que o homem, ele criou, para prever certas coisas, você fica impressionado, como você vai ver, por exemplo, o termômetro, é um instrumento que serve para medir a temperatura. Tantos outros, mas nenhum outro, nenhum outro instrumento é capaz de medir o futuro, os tempos e as estações. se não este instrumento, a Bíblia. Nós somos o único povo, a única instituição, que pode saber com precisão, o que está acontecendo no mundo agora. O que é para o ímpio, todos os acontecimentos, se não causa e efeito, ação e reação? Nós não, nós podemos fazer com precisão a leitura das coisas, e é mais do que apenas intrigas e conflitos políticos, problemas na natureza, ou econômicos e sociais. Para nós, marca, a entrada, ou marca, o início, ou o fim, de uma era, prevista, pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos, e pelo Senhor Jesus. Cristo vem, quem sabe a nossa geração, não será a geração que contemplará, todos os acontecimentos, descritos, nesse livro, acerca do fim. Tudo o que foi dito em Mateus 24, segundo a Tessalonicenses 2, em Apocalipse, não esteja prestes a se cumprir, na sua totalidade, ou em quase nela. Daniel escreveu este livro, quando estava preso, cativo, na Babilônia, sob o regime de Nabucodonosor. Ele foi separado para servir na corte, e serviu em três reinos, serviu no de Nabucodonosor, serviu em Belsazar, e também em Dario. O livro é dividido em duas partes, a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 6, é uma parte histórica, que ele vai consolar o povo. Do 7 em diante, o livro se destina a uma parte profética. Ele vai ter visões e revelações, acerca do futuro do povo de Deus, e mais ainda, as visões são para além do povo daquela época. Daniel vai ter visões e revelações, da última metade, da última semana. Daniel começa vendo quatro animais, quatro animais terríveis, feras selvagens, que subiam do mar. E o último dos quatro, o quarto, é o mais assombroso, e o mais terrível. E o texto diz que, estes animais que Daniel está vendo, são reinos, liderados por reis. Reinos que entrariam no poder, seriam substituídos, até a chegada do Messias. A visão então, é de reinos que governariam o mundo inteiro, até a chegada do Messias. E um outro reino, que governaria, além da era do Messias, depois do Messias. E isso está no capítulo 15, no versículo 15, Daniel 7, 15, diz assim, Quanto a mim Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Fica com o dedo no 15, pensa naquela época, dois mil anos, três mil anos atrás, Daniel vendo isso. Ele ficou completamente perturbado, ele não tinha condição de descrever, a visão daqueles quatro monstros. Então ele vai perguntar, ele vai pedir a interpretação dos sonhos, verso 16. Cheguei a mim, um dos que estava perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. 17. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Agora volta para o 7, verso 1. Então, é revelado a Daniel, que aquelas visões assombrosas, cada um daqueles animais, cada um daqueles monstros, são reinos, com os seus reis, que governariam até a chegada do Messias. Lembrando que ele está cativo na Babilônia. Nós estamos aqui há mais ou menos, seis séculos antes de Cristo. Ele vai ver governos que reinariam e seriam sucedidos por outros, até Cristo. E eles são representados na figura de animais selvagens. Por quê? Para demonstrar o seu poder. Para demonstrar quanto esses reinos seriam poderosos, e quão destrutivos seriam aqueles que se opusessem. Agora vamos conhecer, com alguns detalhes, a característica de cada um destes reinos, ou de cada um destes animais, de cada uma destas feras que Daniel vê. O primeiro monstro que Daniel vê, o primeiro animal é um leão, está no verso 4. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia, enquanto eu olhava. E foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés. Como homem, ele foi dado a mente de homem. O primeiro animal que Daniel vê, é um leão com asas. E lá no 16, o ancião dá a interpretação que é um reino com o rei. Que reino é este então, do verso 4? Daniel vê aqui, o reino babilônico, é uma figura do império babilônico. E ele é demonstrado como um leão, o leão era o símbolo do império babilônico. Porque mostra a sua força, e o seu poder destrutivo. E quando ele fala das asas, esse animal era um leão alado, que perdeu as asas. Ele mostra a figura de Nabucodonosor, quando estava no auge do seu poder, e blasfemou contra o nome de Deus. Deus amaldiçoa Nabucodonosor, e o faz pastar junto com as feras. E depois o restabelece, é a figura dele se tornando como homem. O primeiro reino é o império babilônico, um dos mais poderosos que entrou nessa terra. E tinha o seu rei Nabucodonosor, uma figura faraônica, impotente. Que dominou o mundo durante muito tempo. E um reino que a semelhança dos outros, teve sempre como um dos seus propósitos, oprimir o povo de Deus. Perseguir, escravizar, tolir dos seus direitos, impedir a adoração ao Deus verdadeiro. E foi isso que Nabucodonosor fez, quando sobe no poder, invade Jerusalém, destrói o tempo, e leva em três levas, em três levas, boa parte do povo, do Reino do Sul, Judá, para Babilônia. ... O segundo monstro que Daniel vê, é um urso, não é aquele ali não, é um urso. Aquele ali, vocês não entendem o que é o apelido dele, era o urso Puff, da Disney, não tem nada a ver com aquele, aqueles da, da Canadá, não é? Do Canadá, porque esse apelido ele recebeu há 25 anos atrás, por aí. O segundo monstro que Daniel vê, é um urso, está no verso 5, vamos ver. ... Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, ... na boca, entre dentes, trazia três costelas, e lhe dizia, levanta-te, devora muita carne. O segundo monstro que ele vê, é um outro reino, um outro império, que subjugou o império babilônico, ... é o império medo persa, depois de anos de reinado da Babilônia, o império medo persa, conquista as nações, ... e destrói o império babilônico, porquê esse urso está com três costelas na boca? ... Porque são três batalhas, que ele enfrenta e ele vence, contra a Babilônia, o Egito e Lídia, ... vem com elas na boca, ele derrota essas três nações, e ele as devora, muita carne significa, povos subjugados, ... agora quem toma o poder mundial, é o império medo persa, que vai durar também, um bocado de tempo. ... o terceiro monstro, vamos ver agora, o terceiro monstro, está no verso 6, ... depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave, ... tinha também este animal, quatro cabeças, e foi lhe dado domínio, o terceiro monstro que Daniel vê, é um leopardo, ... é um terceiro reino, que agora assume o poder mundial, é o reino greco-macedônio, porquê ele é comparado a um leopardo? ... por causa da agilidade, é um dos animais mais rápidos do mundo, é o leopardo, e por duas razões, ... primeiro, por causa de Alexandre o Grande, que era a cabeça desse império, diziam que ele era um homem extremamente ágil, ... e tinha os seus exércitos, os exércitos macedônios, eram de homens muito ligeiros, ... dizem também que é leopardo, por causa da velocidade com que ele tomou o poder, em 13 anos, ele tinha o poder do mundo inteiro, ... em 13 anos, ele helenizou o mundo inteiro, Alexandre o Grande fez isso de forma rápida, por isso é considerado o leopardo, ... vejam só, três reinos poderosíssimos, um sucedendo o outro, e todos ilustrados como feras, porquê? ... por causa do seu poder de morticínio, de subjugar pela força, de derrotar impérios, nações, através de sangue derramado, ... carneficina sendo promovida, maldade, totalitarismo, e isso foi comum nos três reinos, ... isso desde a época de Daniel, quando Daniel tinha aproximadamente 15 anos, foi que a Babilônia toma o poder, ... então desde lá, até o Novo Testamento, estas visões vão se consumando, vão se, estes reinos vão governando, ... agora o quarto, o último, o mais terrível deles, que animal é esse? ... Daniel não descreve, não fala se é urso, leão, não fala se é lobo, serpente, veja só, verso 7, ... depois disso eu continuava olhando nas visões de noite, eis o quarto animal, Daniel não consegue descrever, ... ele só diz esses adjetivos, ele é terrível, ele é espantoso, ele é sobremodo forte, ou seja, o mais forte que ele já viu, ... ele tinha dentes, a mordida de um leão, ela é destruidora de um tigre, e é com dentes naturais, ... mas esse tinha dentes de ferro, uma fera incontrolável, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava, ... quer dizer, ele destilhaçava a presa, e ainda pisava aos pés, dos fragmentos desse corpo, ele tinha outra característica, ... ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres, tudo indica que esse monstro, ... o quarto monstro, que Daniel está vendo, segundo a interpretação que é dada, não pode ser outra coisa, ... senão também um reino, um império, um sistema, qual império, reino e sistema, foi um dos mais poderosos de todos os tempos, ... mais poderoso que o Egito, mais poderoso que o Babilônico, que o Grego Macedônio, que o Medo Persa, ... esse animal feroz que ele está vendo, é o Império Romano, que nasceu cem anos antes de Cristo, ... e durou cinco séculos, é o Império Romano, é o que mais perseguiu os cristãos, é o que mais força, ... mais tirania dominou o mundo, é o que mais promoveu o carnificina, e o que mais blasfemou o nome de Deus, ... a ponto de um dos seus imperadores, que era Flávio Titus Domiciano, ... a rogar para si, o título de Senhor e Deus, ele pediu que fosse adorado, ... Daniel está vendo aqui, o Império Romano, tem na figura de Nero, um dos maiores sanguinários, ... um dos que mais perseguiu os cristãos, jogava-os no Coliseu Romano, acendia os seus jardins, pregando eles em postes, ... e queimando os vivos, é este animal, este reino, que Daniel vê, o Império Romano. Entretanto, o Senhor disse pastor Paulo, na sua introdução, que estes reinos e estes animais, iam até Cristo, ... e além dele, o Império Romano foi até Cristo, e depois foi conquistado pelos bárbaros, durou mais quatro séculos, ... e conquistados, conquistados pelos bárbaros, e daí diante outros reinos vêm vindo até os de hoje, ... nós temos hoje a União Europeia, essa globalização, de certa forma, parece que estão se unificando, ... para criar um novo Império Romano, uma nova Babilônia, mas o Senhor parou no Império Romano, é verdade, ... sabe porquê? Tem algo estranho com esse quarto animal, me parece que esse quarto animal, ele descreve o Império Romano, ... mas ele descreve um outro Império, um outro governo, que vai além dele, porque Daniel deixa uma brechinha para esse ... quarto animal que, que revela esse animal, ele não conseguiu se ocultar, ficou uma perninha de fora, que faz ele diferente de tudo, ... o verso 7 diz, na última frase, ele tinha dez chifres, dez chifres, me parece que essa figura, desse animal de dez ... chifres é citado outra vez na Bíblia, em outro livro, adivinha qual? Apocalipse capítulo 13, parece que João tem a mesma visão ... de Daniel, Apocalipse 13, 1 diz assim, e vi do mar subir uma besta, que tinha sete cabeças e dez chifres, ... é o mesmo número de chifres, que Daniel está vendo, segundo João, o que ele está vendo subir do mar, é uma besta, ... o grego é Thérion, é um monstro, uma fera horrêndoa, ele está vendo o último governo, o último Império, o último sistema, ... a besta, então esse animal, que Daniel está vendo aqui, que ele não consegue descrever, ele está tendo uma visão escatológica, ... é um reino que está para além do seu tempo, está para além do período intertestamentário, está para além do período ... neotestamentário, este reino está para o tempo do fim, Daniel está vendo aqui, o que ele está vendo aqui, é a besta que João ... viu subindo do mar, ele está vendo um sistema de governo mundial, um Império totalitário, autoritário mundial, ... o mais poderoso que esse mundo já viu, mais terrível que o Egípcio, mais terrível que o Babilônico, mais poderoso que o ... medo persa, mais ágil que o Grego Macedonio, e mais aterrorizante, mais devastador que o maior Império que já teve, ... o Império Romano, ele vê a besta, porque ele é muito diferente, veja o verso 19, ... então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros todos, muito terrível, ... cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, ... o que sobejava, veja só, Daniel mesmo faz a mesma indagação que eu, quando descrevi que era o Império Romano, ... aí Daniel diz, não mas você já me descreveu o que eram os quatro animais, mas este quarto aqui, ele é muito ... estranho, ele é muito diferente, eu nunca vi nenhum animal como ele, ele fica com dúvida, e o verso 23 e 24, vai mostrar mesmo, ... olha lá, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos, ... babilônico, medo persa, greco macedônio e romano, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, ... a extensão dele é mundial, e pisará os pés e fará em pedaços, os dez chifres correspondem a dez reis, que se levantarão ... daquele mesmo reino, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os três, ... o quê que são os dez chifres? Ele está dizendo, que esse reino é distinto de todo outro, e se erguirá, e reinará mundialmente, ... e os dez chifres, são os mesmos dez chifres que Daniel vê, o quê que é isso? São nações, confederações, esta besta, ... reinará com o apoio das federações, com o apoio dos reinos, com o apoio do mundo inteiro, autoridades, ... poderes políticos, militares, mundiais, se levantarão em apoio a besta, do último tempo... ... nós temos aqui, quando Daniel vê esse último animal, ele vê o sistema, ele vê o reino, ele vê o império, ... mas note, todo sistema, todo reino, todo império, tem uma cabeça, tem um rei, o Babilônico, sistema e império, ... tinha uma cabeça, Nabucodonosor, o medo persa, tinha Ciro, o greco macedônio, é o império, o reino, tinha uma cabeça, ... um rei, Alexandre o Grande, essa besta que Daniel está vendo sair do mar, que governará o mundo no final, é um sistema ... sistema de governo mundial, que também tem que ter uma cabeça, que cabeça é essa, que liderará o mundo no último século, ... no último tempo, quem é essa figura, quem é esse rei, quem é esse governante, que liderará o mundo? ... está no verso 8, ... estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram ... arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência, ... Daniel aqui está vendo a cabeça do império, este chifre pequeno que sobe, é o anticristo, é o anticristo, ... é a mesma cabeça que João vê no Apocalipse, quando ele vê a besta subindo do mar, é o sistema, ... mas no verso 3, ele vê uma das cabeças da besta sendo ferida, então viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, ... mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta, essa cabeça pequena da besta, ... que João vê em Apocalipse, é o anticristo, esse chifre pequeno, que Daniel vê sobre esse monstro, o sistema, ... é o anticristo, Daniel está tendo uma visão escatológica, do último império, mais poderoso, mais assassino, ... mais brutal, mais anti-Deus, mais ateu, que a terra já conheceu, é isso que ele está vendo, é isso que ele está a assistir, ... agora, ele assumirá o poder, do mundo, em um sistema de governo mundial, isso faz eco as palavras de John MacArthur, ... que diz que a pandemia, abriu um precedente, para um governo mundial, totalitário, soluções mundiais, globais, ... agora, no que consiste o governo, desse animal que Daniel vê? Qual é o teor, qual é o viés, deste governo, ... dessa besta, desse monstro que Daniel vê? Vejamos, verso 8, C, a última frase, ... e uma boca que falava com insolência, ok? Agora verso 11, também B, parte B, então estive olhando por causa da voz, ... das insolentes palavras que o chifre proferia, são as mesmas palavras que estão em Apocalipse 13, não precisa abrir, ... diz assim, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade, e abriu a boca em blasfêmias ... contra Deus, veja só, o viés do governo dessa besta, de Daniel, é o mesmo da besta de João, porque são a mesma, ... é a mesma besta, qual a finalidade desse governo que entrará no poder? No que consiste o seu governo? ... é um governo anti-Deus, é um governo anti-Cristo, ele se ocupa de blasfemar o nome de Deus, ele se ocupa de se opor ... aos princípios de Deus, é um governo anti-Deus e anti-Cristo, ... o seu propósito é varrer Cristo do mapa, é destituir todos os símbolos cristãos do seu lugar, é perseguir e massacrar ... a igreja, é fazer com que a Bíblia não seja mais um livro confiável, ele abre a boca para proferir arrogâncias ... e blasfêmias contra Deus, o tabernáculo de Deus e o povo de Deus, esse é o propósito dele, o maior inimigo do ... o anticristo, é o povo de Deus, e como ele faz isso? Ele concentrará sua posição, veja só, ele odeia a Deus, ele odeia a Deus, ... ele quer se vingar de Deus, mas ele não pode tocar em Deus, não pode alcançar a Deus, e onde esse ódio, essa fúria ... insana que o anticristo vai ser tomado, possuído, fará com que Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Joseph Stalin, sejam criancinhas, ... perto da insanidade que ele será tomado de fúria, loucura, como Nero que incendiou Roma, subiu na torre e começou a ... tocar a harpa, enquanto via toda a cidade queimada, assassinou a própria mulher, um louco, o anticristo era essa figura, ... essa figura nababesca, essa figura faraônica, megalomaníaca, não podendo tocar em Deus, ele despejará toda ... a sua fúria, na embaixada de Deus aqui na terra, a igreja, os cristãos, o povo de Deus, ... se não vejamos no verso 21, ... e eu olhava, e eis que este chifre, o anticristo, fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, ... essa profecia ecoa em Apocalipse 13, 7, e foi dada a besta que pelejasse contra os santos e os vencesse, ... são versículos sinônimos... ... o mesmo ataque que Daniel vê aos santos, João vê na ilha de Patmos, o anticristo concentrará o seu ataque, ... aqui na Embaixada de Cristo, a igreja, em você. ... e qual período que foi destinado para a ascensão desse império, para o erguer dessa cabeça o anticristo, e para as suas ... atividades anticristãs de perseguir a igreja, qual será o período destinado a isso? ... vejamos no verso 25, ... proferirá palavras contra o Altíssimo, ... magoará os santos do Altíssimo, ... e cuidará em mudar os tempos e a lei, ... e os santos serão entregues nas mãos, ... olha a data que isso vai acontecer, ... por um tempo, ... dois tempos, e metade de um tempo, ... o quê que é isso aqui? ... um tempo, dois tempos, ... e metade de um tempo, vamos somar, ... um tempo, um, ... dois tempos, dois, ... três, metade de um tempo, ... três e meio, ... três e meio, ... é metade de sete, ... Daniel está falando, ... que há setenta semanas para se cumprir até a volta de Jesus, ... o anticristo entra na metade de um sete, ... três e meio, ... qual metade é essa? ... na última semana de Daniel, ... setuagésima, ... a qual nós já estamos, ... esta última semana é dividida em duas partes, ... a primeira, ... três anos e meio, ... metade de um sete, ... é destinada a igreja, ... é o cavalo branco, ... a evangelização, ... o avanço do reino, ... missões, ... missões transculturais, ... mas de repente, ... a primeira metade da última semana, ... os três anos e meio, ... terminam, ... e entra o que Daniel viu aqui, ... um tempo, ... dois tempos, ... metade, ... como é que é? ... eu vou fazer aqui, ... um tempo, ... dois tempos, ... metade de um tempo, ... Daniel está se referindo, ... a última semana, ... Daniel está falando da última semana, ... mas da última metade, ... da última semana, ... que período é esse? ... a grande tribulação, ... é isso que Daniel está falando, ... o anticristo se acenderá no poder, ... quando a besta subir do mar, ... todo mundo for aparelhado, ... com o seu sistema anti-Deus, ... e aí dá início ao período que chamamos, ... grande tribulação, ... que é o que está narrado, ... não precisa abrir, ... eu vou ler, ... em Mateus 24, ... Jesus diz assim, ... escute, ... porque nesse tempo, ... haverá tão grande tribulação, ... como desde o princípio do mundo, ... até agora não tenha havido, ... e não haverá jamais, ... não tivesse aqueles dias sido abreviados, ... ninguém se salvaria, ... mas por causa dos escolhidos, ... tais dias serão abreviados, ... então se alguém vos disser, ... eis aqui o Cristo, ... ou ele ali, ... não acrediteis, ... porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, ... operando grandes sinais e prodígios, ... para enganar, se possível, ... os próprios eleitos, ... vede, ... que vô-lo tenho predito. ... dá início, ... a grande tribulação, ... Daniel está vendo, ... a mesma coisa que João viu, ... o capítulo de Daniel, ... o livro de Daniel é chamado por alguns estudiosos, ... de o Apocalipse do Antigo Testamento, ... irmãos, ... se nós soubéssemos, ... o quão próximos desse tempo nós estamos, ... os sinais estão aí, ... o Senhor disse, ... olhai para a figueira, ... quando os seus ramos se tornam tenros, ... sabei que está próximo o verão, ... e verdade vos digo que não passará essa geração, ... sem que tudo se cumpra, ... passarão os céus e a terra, ... mas as minhas palavras não passarão, ... o engraçado, ... é que Jesus, ... previa, ... que alguns não veriam, ... a figueira, ... não notariam a figueira, ... que sentariam na frente da TV, ... a internet e o celular, ... e veriam as cenas explícitas e bizarras, ... profetizadas, ... na palavra, ... que falariam, ... que transmitiriam, ... o retorno de Jesus, ... e elas seriam tomadas por letargia, ... inércia, ... indiferente, ... porque diz que a volta do filho do homem, ... será semelhante aos dias de Noé, ... comiam, ... bebiam, ... casavam-se, ... e davam-se em casamento, ... compravam, ... e vendiam, ... até que veio o dilúvio, ... ninguém percebeu, ... levou todos, ... uma indiferença tomaria, ... o povo, ... e eu estou vendo isso, ... sinais acontecendo aos borbotões, ... e cada um fazendo o seu pezinho de meia, ... cuidando do seu mundinho, ... que consiste num um umbigo, ... que deve ter meio centímetro de diâmetro, ... enquanto o universo prepara o palco para o último espetáculo, ... para a última cena, ... o último ato, ... os poderes do céu serão abalados, ... então verão o filho do homem com poder e glória, ... descendo das nuvens, ... o céu meu irmão, ... se estremecerá, ... a lua não dará o seu brilho, ... os poderes celestes, ... as estrelas cairão ... do firmamento, ... a Bíblia diz que, ... os céus como um rolo se enrolarão, ... ... acontecimentos cataclísmicos ... marcarão a volta do Senhor, ... um terço da água se transformando ... em sangue, um terço das ... as vegetações sendo consumidas, ... por saraiva de fogo, ... morte, guerra, ... pestes, espadas, ... todas mostrando, ... a terra funcionando ... como embaixador, ... alertando o mundo, ... eis que o teu Senhor ... vem, ... eis que o teu Senhor ... vem a te julgar, ... prepara-te ó Israel, ... para encontrar com teu Deus, ... Cristo vem, ... você acha que eu não falo isso aqui com pesar? ... estou estremecendo, ... porque eu sei que o dia da prestação de contas está chegando, ... e eu hei de dar conta de cada palavra, ... cada ato meu, ... pensamentos, ... omissões, ... e principalmente os talentos que Ele me deu, ... o ministério, ... e Ele chegará e dirá para mim, ... presta conta da tua administração, ... esse dia está chegando, ... veja só, ... eu não sei com qual forma eles estão fazendo isso, ... mas eles estão conseguindo, parece que, ... aplicar no homem, ... uma injeção, ... de cegueira, de indiferença, ... e nós não estamos conseguindo ver o que está acontecendo, ... as pessoas estão quietas, ... acomodadas, ... elas estão estranhas, ... elas não estão reagindo, ... ao que está acontecendo, ... isso é, ... isso é muito estranho, ... 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 permanecerão para sempre, quem se lembra do Egito? Se foi, quem se lembra dos reis e dos Ayatollahs chineses? Iranianos? Ninguém se lembra, todos os reinos passaram, o Terceiro Reich se foi, todos passaram, esses reinos terão um fim, vejamos no verso 9, o que diz? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como lampura, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo, uma nave saia de diante dele, milhares e milhares o serviam, e mirídeos e mirídeos estavam diante dele, e assentou-se o tribunal, e se abriram os livros, o quê que Daniel está vendo aqui? Daniel está vendo o que está em Apocalipse 20, Apocalipse 20, João vê a figura de um trono branco, é o juízo final, é a figura de um tribunal, que ele está vendo... O que João, o que Daniel está vendo aqui, é que todos esses reinos serão julgados, segundo as suas obras, e todos os súditos deste reino, inclusive os súditos do anticristo, e como os súditos destes reinos são distinguidos? Pelas marcas que ele tem, então o juízo virá sobre o sistema, a besta, sobre o cabeça do sistema, o anticristo, e sobre os súditos do anticristo, e como eles se distinguem, eles se definem? E a cada um, e fez com que grandes e pequenos, livres e escravos, pobres e ricos, foste posto um sinal, na mão ou na testa, de modo que ninguém pode comprar ou vender, se não tiver o nome ou a marca da besta, quem tem sabedoria, calcule o número, pois é o número de um homem, 666... Nós estamos vivendo um tempo, em que a marca da besta, está em atividade, o mundo inteiro já está marcado, com a marca da besta, não tem nada a ver com vacina quântica, biochip, carimbo, nada que é relacionado a algo físico, a marca da besta, são mentes capturadas, por este sistema mundano, ímpio, ateu, que seduz milhões de pessoas, a marca da besta é adorar o sistema, e adorar o cabeça do sistema, na testa e na mão, ações, o que eu penso, com a mente, eu executo com as mãos, então esse tribunal julgará, a besta, o anticristo, e todos que foram marcados com o seu número, aí sabe o que acontecerá? Agora, ele destruirá o anticristo, vejamos, no verso 11, Então estive olhando por causa das vozes, das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado, agora vamos ver o verso 26, mas depois se assentará no tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir, e o consumir até o fim, o que é isso que Daniel está vendo aqui? Ele está vendo, a mesma coisa que Paulo viu em 2 Tessalonicenses, o anticristo sendo destruído, olha só, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, é isso que Daniel vê, estes impérios sendo aniquilados, e o último império, o anticristo, sendo destruído, pelo Senhor Jesus, e os seus súditos todos, sendo julgados, e quando tudo isso se dará? Quando todas essas coisas acontecerão? No fim, com a volta de Jesus, vamos ver então, para terminar, verso 13 e 14, eu estava olhando, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu o seu céu de dias, e o fizeram chegar até ele, verso 14, foi lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens, de todas as línguas o serviço, o seu domínio é domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, jamais será destruído, agora o verso 26 e 27, mas depois se assentará no tribunal, para retirar o domínio, para destruir e consumir teu fim, o reino e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, até aí… ... isso tudo se dará, no último ato da peça, com a volta de Jesus, e o que Ele fará quando Ele voltar? ... porque o texto de Tessalonicenses diz que Ele matará, com o sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda, ... ou seja, quando Ele vier, Ele aniquila esse sistema, a besta, Ele aniquila o anticristo cabeça, Ele julga os seus ... súditos, todas as nações que estão marcadas, pela besta, Ele ressuscita primeiro os mortos em Cristo, porque Ele diz, ... irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, porque os que dormem, nós nos vivos, não precederemos de maneira ... alguma aos que dormem, porque ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, a ressurreição acontecerá quando ... Cristo voltar, e os vivos, e nós os vivos seremos transformados, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o ... arrebatamento, é o que Jesus disse aqui, logo em seguida a tribulação daqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá, ... a lua não dará a sua claridade, estrelas caerão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu, ... o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, ... com poder e muita glória, à volta, e Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão ... seus escolhidos quatro ventos, o arrebatamento de uma a outra extremidade dos céus, à volta de Jesus. ... Daniel termina o capítulo, vendo toda a saga escatológica, ele faz uma narrativa perfeita, da última metade, ... da última semana, de Daniel, e como termina essa semana? ... o anticristo sendo esmagado, e o seu reino, e os seus súditos, por Jesus, na sua vinda, Ele recolhendo os mortos, ... desde Adão, ressuscitando-os, e arrebatando os vivos. ... E o que mais? ... Ele diz aqui algo interessante, ele diz que, verso 18, mas aos santos do Altíssimo, receberão o reino, e o pois possuirão ... para todo o sempre. ... e o texto também diz que, 27, um reino domine a majestade, e os reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo. ... Haverá um julgamento, trono branco, todos serão julgados, e após isso, o quê que Ele está vendo do reino ali? ... que os santos reinarão... ... E vi novos céus e nova terra, o mar já não existe, eu João, vi a nova Jerusalém, ataviada com o marido, que descia do céu, ... céu desce e terra se encontram, céu e terra se fundem, se unem, todos purificados pelo fogo, houve pecado quando Lúcifer ... pecou, e foi jogado do céu, e houve pecado no céu, e houve pecado na terra, quando Adão pecou, agora como pelo fogo, ... Deus purifica céu e terra, e os unem, em uma nova ordem, não a Mundial, não a do Anticristo, não o Terceiro Reich, ... não os Kizares Russos, não o Império Romano, agora novos céus e nova terra se juntam, para um novo reino, com um novo rei, ... com um novo governo, com um novo redimido, este reino que Daniel está vendo, é o reino dos céus, que adentrarão todos os ... remidos, todos os lavados pelo sangue, todos os salvos, todos que confiaram não nas suas obras, mas na morte e ressurreição ... do Cordeiro, todos os eleitos de Deus, passarão por aquelas portas, e ali não haverá choro, nem pranto, nem luto, ... estarão lá, por toda a eternidade… é isso que João está vendo… assim termina, as visões de Daniel, ... é isso que Daniel está vendo, melhor dizendo, mas Daniel e João viram a mesma coisa, o fim termina, o fim acaba… ... irmãos, diante de tudo que está acontecendo, qual é a reflexão que você faz? Ou melhor, vamos fazer outra pergunta… ... ... quanta fé você tem, para acreditar, que o que eu falei é verdade? ... ... esse livro que eu abri e li, é a Palavra de Deus, e Deus não mente, não pode mentir, e a Palavra de Deus é a verdade, ela é inerrante, ... infalível, autoritária, inspirada, divina, revelada, ela é a verdade, o quanto você acredita no que foi dito? ... ... eu vou terminar dizendo algo, ... eu estou pregando aqui com muito temor e tremor, ... ... mas o meu medo, é equilibrado, ... eu não tenho medo dessas feras, desses quatro monstros, ... eu não tenho tanto medo do que pode acontecer, ... com a minha casa, meus bens, minhas coisas, ... porque Jesus ensinou para mim algo, ... eu aprendi, ... não temais, ... quem mata o corpo, ... e não pode matar a alma, ... eu porém vos digo, ... a quem deveis temer, ... temei antes, aquele que tem poder de lançar tanto o corpo, quanto a alma, ... no Geena, ... no Grego, ... no Lago do Fogo, ... se alguém é salvo, ... não tem que temer o que vai acontecer, ... entretanto, ... nós conhecemos milhares, ... que não são salvos, ... é tempo de pregar o Evangelho, ... primeiro, ... é tempo de ajustar nossas vidas, ... que tristeza será, ... chegar diante de Deus, ... com as mãos vazias, ... envergonhado, como diz 1 João, ... com a vinda dele, ... e ouvir servo mal, ... sabes que sei, ... foi onde não ajunto, ... não devia tu ter grandeado outros talentos, ... segundo, ... não existe nenhuma lei me privando de vir o culto, ... hoje nem amanhã, ... não existe nenhuma lei de ir na praça, ... do centro subir num banco e pregar, ... não existe nenhuma lei, ... que me impeça, ... e bloqueie minhas mídias sociais quanto ao Evangelho, ... mas, ... está caminhando, ... tramitando, ... está se ouvindo em boca miúda, ... chegará o dia, ... que será o crime, ... chegará o dia, ... que o culto público, ... a pregação, ... o fiel da Escritura e o Evangelismo, ... será um crime, ... então nos lembraremos desses dias, ... quanta liberdade nos foi dada, ... foi com Pocha que conversamos, ... lembra? ... e ele disse, ... quando estava falando com ele, ... sobre o desinteresse de alguns, ... ele disse, ... meu Deus, ... se eles pudessem aproveitar, ... nunca foi tão fácil pregar o Evangelho, ... nunca, ... nós tivemos um alcance tão grande, ... de forma tão fácil como hoje, ... através dos veículos de comunicação, ... porquê gastai vosso dinheiro com aquilo que não é comida? ... diz Isaías, ... com aquilo que não é eterno, ... cada dia, ... eu estou nessa fase, ... cada vez que eu olho no espelho e vou me trocar, ... eu vejo o quão velho estou ficando, ... e o tempo ó, ... e eu ainda não fiz nada, ... o tempo passa e nós voamos, ... como diz o Salmo 90, ... e o meu pedido é que você se posicione diante dessa mensagem, ... vamos fechar os olhos e curvar a cabeça... ... e aí ... e aí ... e aí ... e aí